Uma família daquelas de comercial de margarina. A mãe nutricionista trabalha das 9h às 6h em uma clínica. Antes, prepara o café da manhã do filhinho de 2 anos. É bem diferente da rotina dela há alguns anos atrás. Por onde andam? Ariane e Beto. Ariane Stenkopf. Linda, sarada, rostinho de boneca. De modelo a assistente de palco e daí pra fama. Viagens, festas, revistas. No auge do sucesso é eleita a dona de um dos corpos mais bonitos do país. É nesta fase que acaba a convidada para participar da 6ª edição da Fazenda. Mas o que Ariane não contava é que iria encontrar um grande amor. Foi um amor, uma paixão à primeira vista. Foi algo assim inexplicável. Todo mundo fala, será que isso existe? Será, no meu caso, existiu? Cortar de primeira é a minha paixão. A Ariane é eliminada na 3ª semana. E onde continua na Fazenda? Mas 21 dias são tempo suficiente para a vida dela mudar por completo. A gente com o intuito de ganhar, mas eu ganhei uma coisa mais importante que foi o Beto. Quando eu entrei aqui, não esperava identificar tanto uma pessoa. Beto Malfacini, moreno, alto, bonito, modelo, solteiro. O primeiro contato foi quando ela desceu do helicóptero, né? Eu acho que vocês devem ter até a imagem aí. Eu olhando para o Matheus assim, aí o Matheus olhou para mim e eu falei, Caraca, meu irmão, que moreno ela descendo do helicóptero. O jogo é a prioridade daqui, mas o que vai ficar depois daqui vai valer muito mais do que dinheiro. Ariane até que tenta resistir. Tipo, se eu for embora hoje, eu vou esperar tu sair daqui para falar contigo. Relaxa, vá lá, pensa na tua vida e eu não quero te pressionar nada, eu só estou te mandando a real. Valeu? 11 dias e eles viram um casal. Eu não sabia que ia ter um romance aqui dentro. Mas a resistência de Ariane tinha motivo. Não somos casados no papel, entendeu? Mas a gente leva uma vida de casado. Às vezes parece que eu estou sonhando, que é um pesadelo, entendeu? Que eu vou acordar e nada disso aconteceu, entendeu? Nunca esperava isso dela, nunca. A loira vivia um relacionamento de 7 anos com o então empresário dela, Wellington Dias. Quando a gente viu que todos os participantes que entravam na fazenda não tinham relacionamento, a gente entrou no consenso e viu que seria melhor eu entrar como solteira. E eu vi aqui na televisão da minha sala um programa que foi exibido a ela ficando com o outro cara. Ela jurou que não ficaria com ninguém lá dentro, entendeu? Ele ficou até chateado com tudo o que aconteceu. Enfim, eu desejo para ele, sempre desejei que ele também tivesse um relacionamento maravilhoso, assim como eu tive, que eu tenho com o Beto, né? Foi amor à primeira vista? Tu lembra o pensamento, né? Já vi que tu tem esse poder. Daqueles fulminantes. Realmente foi algo inexplicável. Foi um encontro de energias, né? Que eu falo, que todas as minhas fãs falam que foi um encontro também de almas, assim, incrível, que no momento a gente tentou relutar, eu, né? Na minha parte, ele tem tanto. Imediatamente, eles já se encantaram um pelo outro. Uma atração de 0,2 segundos, ela é quase que instantânea, ela é muito rápida. Ela é avassaladora, por isso que tem, né? A gente até diz que paixão pode ser avassaladora, porque num instante, de fato, você pode se encantar por alguém. Foi algo muito forte, assim, muito forte, que deixou nós dois, assim, estremecidos, realmente. Beto é o oitavo eliminado dessa temporada. Beto sai do confinamento dois meses depois de Ariane. Eu tava com sete meses, a gente junto. A gente olhou assim, olhei pra ela, falei, pô, a gente já tá morando junto, vamos casar, né? Aí ela, vamos. Depois de um ano, a gente tava casado. Depois a gente construiu nossa casa e depois a gente teve nosso filho no terceiro ano. Aí o quarto pra quinto, a gente tá cinco anos juntos agora. A Arão, primeiro filho do casal, já tem dois anos. Dá tchau, bom dia, meu. Dá tchau. A família vive na casa que construiu no Rio de Janeiro. Cinco anos após se conhecerem na fazenda, Ariane e Beto vivem uma rotina totalmente diferente. E a gente tem hoje exatamente aquilo que a gente sempre desejou. É um filho, cachorros. E tudo em paz, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.